Preciso me falar da minha paixão Se olho em seus olhos Sinto meu corpo inteiro balançar Preciso de uma chance pra tocar em você Palavras, gestos, carinhos Eu tenho tudo isso pra te dar Você pra mim é um mistério Eu não consigo entender jamais Não posso mais ficar sozinho Porque você é demais Tentei, tentei te esquecer, meu bem Não tive motivo Pois não te troco por ninguém Me dê, me dê um pouco de atenção Carinho nunca é demais Você é a dona do meu coração Você pra mim é um mistério Eu não consigo entender jamais Não posso mais ficar sozinho Porque você é demais Você pra mim é um mistério Eu não consigo entender jamais Não posso mais ficar sozinho Porque você é demais Você pra mim é um mistério Eu não consigo entender jamais Não posso mais ficar sozinho Porque você é demais Não posso mais ficar sozinho Porque você é demais Não, não posso mais ficar sozinho Porque você é demais Porque você é demais Porque você é demais